E aí pessoal, beleza? Bom, eu estou aqui de volta para mais um vídeo da série de Angry Birds 2 no canal Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, como prometido, falei para vocês que só íamos ter vídeo de Angry Birds 2 Quando eu for fazer algo importante no jogo, eu continuo jogando todo dia, beleza? Eu entro todo dia no jogo, estou jogando águia enorme, estou com 23 mil pérolas A gente vai gastar um pouco hoje, beleza? Deixa eu mostrar como eu estou na águia enorme aqui E no vídeo de hoje, nós vamos tentar passar a fase 1.300 Eu joguei também o modo história e cheguei na 1.300, vamos ver se eu consigo passar Eu estou aqui, galera, jogando águia enorme todo dia Estou com, não sei se a face canta na frente, mas enfim, estou com 2.445 moedas da águia enorme Então eu estou guardando para vir o evento de pérolas em dobro Mas eu devo guardar por muito tempo, tá, galera? Devo guardar, sei lá, umas 5 mil moedas, coisa assim Vou guardar muita moeda mesmo para a gente fazer uma mega abertura de baú lendário, beleza? E o Daniel Orivaldo está aí até hoje, está suave, está de boa Aqui na loja de chapéus, vamos ver o que a gente pode comprar Olha, entrou um novo conjunto, né? Esse evento do Fandemônio aí, ó Eu consegui 5 chapéus dele Faltam 2 aqui, um conjunto mágico, né, galera? A gente tinha completado o conjunto, todos os conjuntos mágicos, né? E agora surgiu um novo, vamos completar ele também, ó Vamos comprar aqui Mais um chapéu Tá aí E este daqui também Pronto Completamos mais um conjunto, né? Foi aí, 43 Ó, o louco, olha isso Pô, bonitão, hein? Olha lá Ficou bonito, hein? Fala a verdade Tá aí, mais um conjunto concluído Agora sim concluímos, né, todos os chapéus mágicos aí, ó Tá aí, todos os mágicos Todos os chapéus aí, raros, né? Deixa eu ver aqui embaixo Todos os incomuns E todos os comuns, né? Que acompanha a série A série tem mais de 100 episódios já, né? Aí eu decidi Fazer vídeo somente quando eu for fazer algo importante E hoje nós vamos tentar passar 1.300 E agora, galera Tem esse chapéu aqui Que é chapéu de evento aí Chapéu exótico, de conjunto, né? Mas eles são caros Custam 10 mil, galera 10 mil Eu tô com 21 mil 21 mil pérolas, certo? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, ó Tem um com 2, 3, 4 4 aqui Pera aí Tem com 5? Ó, tem com 5 Olha só que interessante Ou seja Tem um com 6 aqui Ou seja Eu posso Concluir mais um Conjunto Mas aí tem um problema Esses conjuntos aqui Eles sempre vão atualizando Então eu meio que nunca vou terminar Essa é a verdade Eu nunca vou terminar Só que aí o chapéu lendário é bruto O chapéu lendário é 25 mil E tem esses aqui, ó Conjunto de chapéu aí Romano Chapéu poderoso o nome, né? Custa 25 mil também Pra desbloquear, ó Pra desbloquear Tem na loja da águia enorme, né? Enfim O que vocês acham que eu faço, hein? Acho que eu compro esses aqui Pra gente completar Porque eu nunca vou acabar de completar, né? Vocês querem que eu junte ainda mais E depois gaste num momento Enfim Eu não vou gastar agora, não Beleza? Eu gastei um pouquinho Pra gente evoluir Mano, esse Estilingue É estilingue? Fala, eu esqueci o nome Tá bruto, hein? Esse aqui, ó Tá bonitão Né? Bem bonito mesmo Vamos lá, então Eu já joguei Infelizmente eu joguei hoje aqui A Torre da Fortuna Tô com 14 tickets guardados Vou fazer um vídeo no futuro Pra gente Jogar um monte de vezes A Torre da Fortuna Beleza? Vamos lá, galera Tá aqui, ó 1.300 Beleza? Vamos tentar vencer Bora Vamos ver Se puder é deixar o like no vídeo O like ajuda demais Certo? Meu jogo tá bugando De vez em quando Eu Quando eu vou jogar Quando eu vou assistir o vídeo Sabe? Pra ganhar um pássaro extra Meu jogo fecha Brincadeira, né? Então, vamos ver Tomara que não aconteça Porque provavelmente Eu devo precisar do pássaro Boa, boa Mas aí tem que levar todo mundo Me ajuda aí Beleza, boa Começamos bem Vamos lá Tá, tem a Torre ali Eu tenho que dar um pouco de sorte aqui Mas, ó Dá pra passar isso aqui com um pássaro só, hein? Mas com esses aqui não, né? Com esses pássaros aqui que vieram Será que dá com ela? Eu vou arriscar, vai Acho que é muito difícil Bateu ali em cima Opa Errou ali, enfim É Agora vem você, né, meu amigo? É brincadeira, hein? Ó Salva nós aí, hein? Não, meu filho Aí você É Foi quase, né? Ó Aquele lá vai transformar os azuis em alguma coisa Tomara que seja uma bomba maneira Ele errou, mano Ele errou os azuis Mas acabou que deu certo Bom Passamos o segundo nível Vamos pro terceiro Eu Eu acho que eu não vou arriscar, galera Eu não vou assistir o vídeo Caso eu vá bem Mano, este link tá muito bonito, hein? Olha só Bonitão, hein? Vamos lá Vou tentar subir isso Subiu Bateu ali Bate ali, bate ali Ah, não bateu Tá Aqui, mano Aqui já ficou bem triste, hein? Vamos levar os daqui, né, então É Não levou dali Mas calma Calma que vai dar certo Você passa ali É Não deu tão certo, né? Enfim Eu vou continuar Vai que a gente ainda consegue, né? Beleza Só que a gente gastou muito pássaro aqui, velho Foi bem ruim essa daqui Gastei Acho que quatro pássaros Se não me engano Aqui Tem que ser ele, né? E eu vou pegar aqui embaixo Ah, vai ser bonito Boa É Não levou ali Fazer o que, né? E aqui deve ir lá, ó Tomara que não bata no vidro Não bateu Mas ficou um vivo Opa É Foi embora Pô, brincadeira, vai Cheguei no final Cheguei no chefe, mas Ô, louco Olha esse chefe Cadê ele? Ele tá ali em cima? Rapaz O jogo vai bugar, galera O jogo vai bugar Quando eu for ver o vídeo E vai fechar Brincadeira Eu vou continuar uma vez Com moedas aqui Tá, peraí Então o que eu posso fazer? Posso bater nele Ele vai voar Subir Vai descer E vai ficar assim Acho que vai ficar dando um zigue-zague Pra lá e pra cá Parado ali O ideal É eu tentar passar Lá do outro lado Aí esse pássaro Que eu vou jogar Ele vem aqui em cima Passa É jogado aqui pra baixo É jogado aqui E empurra pra cá Do outro jeito também dá O problema é que tá muito longe Ó Aqui será que vai? Vai Boa, garoto Pelo menos eu acertei ele Vamos ver pra onde ele vai voltar Isso, isso, isso Fica aí, fica aí Fica aí Quebra isso aí Tá Pior que aqui, mano Acho que aqui vai lá, hein Aqui vai lá Boa Ah, mas aí Quebrou nada, né Aí não quebrou nada Mas a gente vê até onde foi Então, ó Levanta um pouquinho Vai Quebra Não Pelo amor Ah, velho É brincadeira Eu não posso assistir o vídeo Vai bugar, galera Vou ter que gastar 180 Fazer o que, né O jogo tá bugando Depois que eu assisto o vídeo Pronto Depois que eu assisto o vídeo Ele fecha Na verdade Nem deixa eu assistir o vídeo Eu aperto pra assistir O jogo fecha Enfim O ideal era eu desinstalar ele Instalar de novo, né Pra parar de bugar Mas beleza Passamos a 1300 Passamos aí Muitas fases Já que a gente já passou, né Vamos jogar mais um pouquinho Vamos lá, né Passar mais algumas Chegamos em Campórquia Campórquia Tá aí Mano, o negócio tá roxo aqui, velho É assim mesmo? Era roxo assim mesmo Esse negócio? Sei não, hein Essas fases de caveira Era roxo Tinha esse negócio roxo aqui mesmo? Esse patinha Eu que esqueci Vamos tentar chegar nela ali Pra ver se mudou alguma coisa Eu não vou pegar poder Por enquanto Quero ver quantos níveis são Quatro níveis Quatro níveis Mas aí veio o pássaro Pro início aqui, né Eu vou tentar dar um giro aqui Boa Na verdade foi muito bom Lá no fundo Eu venho com você No portal aqui embaixo Pegando lá em cima Mata, mata Mata esse Ah, velho Pô, brincadeira, hein Mas beleza Vai aqui e pronto Tive que gastar um pássaro Pra matar só um Mas isso aí é normal No Angry Birds É brincadeira Outra coisa Eu devo fazer série, galera Opa Tá caindo ali, ó Devo fazer série Do Bad Pigs, tá Eu fiz uma votação aí E o Bad Pigs Tá ganhando Eu acho que dificilmente Ele vai perder A votação Então No futuro aí Vai ter série de Bad Pigs Essa série aqui Vai continuar Só que do jeito Que eu tô fazendo, né Que é Só vai ter vídeo Quando tiver coisa importante Pra fazer Igual hoje A gente passou Da 1300 Tá, aí o bomba explodiu Vamos pro terceiro nível Aqui Tá caindo ali, hein O ideal é eu esperar Isso aqui se mexer Mas eu não sei Se vai mexer mais Vamos aqui Vai Derrubou dois Ok Veio a criança Opa Bateu ali Não mudou nada É Eu vou com Eu vou com ele aqui em cima Vai Certo Subiu Vai descer ali Perfeito Muito bom E aqui vem você Pronto Falta só mais um nível Vamos ver se a gente consegue passar Mano Tá quebrando tudo Sozinho, velho Isso aqui é bug, mano Tipo Será que o jogo Não tá acostumado De alguém Chegar na Passada a mil Sei lá Coisa assim Porque Isso tá acontecendo Várias vezes Eu tô jogando Umas fases aqui Que tá caindo o negócio Sem eu jogar Tá ligado Explodiu ali Aquilo ali deve ficar vivo Vamos ver Beleza Pô, mas aí atrapalha, né Tá E ali A gente vem aqui Pega a mira E pô Tá aí Passamos Fase de quatro níveis E mesmo assim eu tive dificuldade O jogo tá bem difícil Nessas últimas fases aqui Que eu tô passando Falta muita fase pra Terminar É 1302 Eu quero ver Acho que tinha sim Esse negócio roxo Sem zoeira Sei lá Enfim Vamos lá Vamos ver quantos níveis Deve ser uns seis níveis Agora Seis níveis É muito comum Ter fase de seis níveis Brincadeira Será que ele chega lá, galera? Ô, Bomb Chega lá pra nós Hã Chega lá Isso Boa, garoto Tá aí Passamos bem E ele voltou, né Ele voltou Aqui O ideal seria o Bubbles Mas a gente não tem ele Infelizmente Eu vou ter que quebrar Um por um, então Fazer o que, né Pô, não é isso que eu queria fazer, mano Pelo amor, hein Queria usar a A prateada, mano Vamos aqui, vai Vamos ver Boa, boa Isso, boa Aí sim Mesmo eu jogando Errado ali Ó O jogo vai me dar XP E vai me dar XP Num momento importante Que a barrinha não tá carregada A barrinha não tá nem um pouco carregada Então o jogo Me ajudou agora O jogo virou pra mim E falou Ih, esse cara não sabe jogar não Ajuda ele Ele deu XP Aqui Eu vou de Bomb Ou não Acho que nem preciso Do Bomb aqui A gente pode passar direto E jogar o ovo Bem aqui Boa Muito bom Vamos no quarto nível Agora Ó Tá todo mundo junto Parece não ter Muita dificuldade A não ser esse carinha Ali do fundo Talvez não pegue Pegou E morreu Boa Quinto nível Vamos ver Aqui Aqui os azuis Tenta pegar lá Na TNT Aí Aí foi bom Mas vai cair Boa Esporte TNT Ó Tá Aqui no final É Bubbles Pra tentar dar uma arrancada E levar As estruturas lá pro outro Vamos ver É brincadeira É brincadeira Enfim A gente vem aqui Toma Boa Agora o último nível O problema é que eu tô sem o vídeo Porque tá travando o jogo pra mim Eu vou ter três pássaros Os dois que eu tenho aqui E mais um da barrinha O ideal pra mim aqui No momento É quebrar lá de baixo Com o Terence Veio o Bomb Opa Vamos ver esse explosivo aqui Isso Boa Muito bom Muito bom E aqui A gente vem aqui De boa Explode Passamos Essa foi bem suave Pude usar o Bomb Um monte de vezes Ele voltou um monte de vezes Aí deu pra usar várias vezes Tá aí Vamos na fase difícil Vamos tentar passar ela Aquele negócio roxo lá Eu acho que Esse aqui ó Eu não sei se já tinha isso Acho que já tinha isso aí Eu que tô panguando Vamos ver Tá aqui Nível difícil Não vou usar poder por enquanto Tá Aqui O ideal É você Aqui E contar com a sorte Ali embaixo Matou o que tá lá em cima Sobrou os aqui debaixo São cinco níveis Aí eu venho aqui Torcer pra ele cair pra lá E matar o da TNT lá embaixo Muito bom Foi bom Passar com dois pássaros é bom Vamos ver esse daqui Não tem o Bubbles O que não é bom Eu vou ir de Bomb Bomb não né Terence Tomara que ele caia Caia, caia Boa, vai cair Isso, garoto Ó Mas aí caiu Meio, né Brincadeira Caiu Meio Meio triste Aqui eu vou ter que ir com ele O Red Vou, vou, vou Cai em cima Cai em cima Isso, garoto Mas aí Tá, beleza Melhor bater ele do que não bater Essa é a verdade Pronto Passamos com três passos Não foi tão bom Quanto a primeira Ó Ganhamos um poder Ganhamos um poder Tá, ó Quebrou ali Esse mágico Tem que ativar Atingir ele primeiro Eu vou de Bomb Nesse mágico Não, transformou em pedra Olha isso Vai cair a pedra Pô, brincadeira Transformar em pedra Pior coisa Transformar em pedra Bom Ele vai conseguir jogar Pra algum lugar Foi E foi Vamos pedra Vamos pedra Ok Mano, olha o mágico Olha o mágico Onde é que tá, velho Como é que ele tá vivo ali, velho Te falar, hein Pior que aqui deu ruim, hein Aqui foi triste O poder não vai chegar ali Esse carinha Será que mata o mágico? Queria matar pelo menos o mágico Em separado Vai lá, garoto Boa E eu vou de Matilda aqui Quase que eu errei Vocês viram, né? Mas, ó Não tá bom, né? Não tá bom Esse é um nível difícil, né? Então tá explicada a dificuldade Ou podia cair sozinho, né? Tipo, todos Sobrar um aí Não adianta nada, né? Se sobrar um porquinho É Poder, mas Acho que não vai resolver muita coisa, não Caiu ali Caiu pra lá Ok Ok Tá Aí eu venho Aqui já deu ruim, né? Beleza E ali vai ficar vivo Pera que meu vídeo tá bugado Vamos fazer o seguinte Vamos jogar Vamos pegar poder Pra passar A gente tá com alguns poderes ali A gente consegue passar Vou pegar uma águia enorme E vou pegar Um gelo aqui Vamos ver Aqui, velho Eu vou tentar acertar esses aqui Bom, levou os três que estavam separados Lá em cima E aqui embaixo O ideal é levar lá em cima Vai ter que ser com bubbles Vamos mirar um pouco em cima Ele vai cair Mas aí tem que levar o amigão, mano Brincadeira, né? Tá, você Oh, mas aí foi longe Meu amigo O que eu fiz aqui, velho? Aqui já moeu tudo Mesmo com poder Bom, eu peguei o poder Peguei a águia enorme Vou tentar não desperdiçar Agora que ela veio Mas aí eu gastei uns cinco pássaros aqui Aqui já deu ruim Ó, nessa fase aqui Opa, o jogo me deu XP Então eu não vou de águia enorme aqui, não Eu vou com o poder Vou de Terence Batendo ali Estou sem ver ele cair em algum lugar Sai daí de cima Sai daí Sai, 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 sai Boa, garoto Ué, que beleza O mágico caiu ali Oh, que beleza, hein? Ativou o XP Mas não valeu de nada Porque tinha completado a... A barrinha Brincadeira, né? Tinha que contar uma nova barrinha, né, mano? Beleza Mas aqui, mano Sei não, hein? Não, tá legal Não vale a pena fazer a águia enorme nessa Ou vale? Acho que vale, bo Porque os pássaros que eu tô aqui também Se eu destruir aqui, pode... Não Se eu destruir aqui, pode pegar lá, ó Vamos lá, vai Caiu pro outro lado Vamos ver Ok Aí eu venho de red Boa, garoto Estou aí esses todos aí Boa O ideal seria matar esse também, ó E esse vidro aqui, paradão no nada Bom Não, você não Aí eu tô ferrado É você É você aqui Pronto Bom Nessa aqui eu vou usar a águia enorme Vamos torcer pra última Mas aí, ó Que beleza, ó Vamos torcer... Peraí Se levar todos esses aqui, velho Será que vale a pena eu arriscar aqui? Tem esses aqui, né, ó Ela transformou em pedra Aqui não dá não, hein Ou será que dá? Ó, quando ali vai cair Vamos ver essa pedrinha É, ficou ali de boa Mano O problema todo são esses aqui, ó Né Se eu lançar Terrence aqui Ele fica preso Se eu lançar ele aqui Ele ignora lá Mas ele pode levar os dois ali, ó Eu não vou arriscar Vão de águia enorme Porque pode carregar um pássaro extra pra mim também Pronto Último nível Tomara que seja fácil Por favor, seja fácil Último nível Tá O Bomb vem aqui Não tem nem conversa Ativa o mago O mágico E leva todo mundo Opa, explode Boa Aí, ó Aí Jogador Jogador Respeita a história do Bomb Que é uma bomba mesmo A skin dele maneirona Enfim Bom, galera Então o vídeo foi esse Mais um vídeo de Angry Birds 2 Vou continuar jogando todo dia Beleza Passamos aí Estamos na 13 1304 Deixa eu ver qual é o nome Do próximo Digamos Da próxima cidade Eu gosto sempre de ver Ih, não tem como ver, não? Tem que ver, ué Lichtenstein Sei lá Não sei se é assim que pronuncia Mas tá aí Lichtenstein Tá aí Bom, galera Então o vídeo foi esse Estamos evoluindo Os passos viram o nível dos passos Tá tudo acima Quase acima de 80, né? Deixa eu ver aqui, ó 80, 81 81 80, 80 77 82 75 E aqui sem ter evento, hein? Ou seja, não tô com nenhum Né? Não tem nenhum evento aqui acontecendo Então os bichos quando pegam chapéu de evento Geralmente ficam acima do nível 100 Estão brutos É isso aí Eu tenho que juntar cristal Tô com um pouco cristal É, o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo